Estamos em Jericoacoara e estamos indo agora para as dunas, para vários pontos turísticos. E isso é para a glória do Senhor. Aqui quem está falando é o Cícero Rossi, o único colega paraense. Gostei muito do Ceará. Aí estamos todos juntos aqui. Glória a Deus. Amém. Amém. O Cícero, ele viu umas coisas, mas ele nem posta porque ele não sabe postar. Cara, que coisa não. Vou escolher todas depois. E vou postar porque o pessoal gosta de ver coisa bonita. Aí qualquer coisa eu não coloco. Mas uma área paradisíaca dessa não pode ficar de fora. Mas deixa a primeira aparecer nas duas.